Fala galera, tudo bem com vocês? Comecei por aqui a campanha 11 da Avon e vou mostrar nesse vídeo o outlet, o só na internet e também a parte de kits, tudo no mesmo vídeo para vocês ficarem sabendo tudo o que podemos esperar aí da campanha 11 da Avon. Começando aqui na parte de make do outlet, temos batom mate, algumas cores R$ 8,99, batom queridinho R$ 6,99, algumas cores, vermelho ícone e o chocolate. Outlet, alguns esmaltes, batom mateizado que está sempre por aqui também, de vez em quando ele aparece, batom ultramate R$ 16,99. Eu vendi muita make, gente, nessa campanha 11, minha caixa está para chegar, né? Inclusive, alguns produtinhos aqui do outlet eu aproveitei. Ofereci para as minhas clientes e tive venda. Aqui a mate real base, algumas cores, delineador líquido. Vendi muito delineador nessa campanha também. Vendi mais do pretinho, do branco e do lilás. Tá um valor bem interessante, o delineador líquido da Avon nessa campanha. Seguindo aqui alguns esmaltes da Colortrend, R$ 3,99. Mais delineadores aqui. Esmaltes. E aí, galerinha, comentem nesse vídeo. Estamos quase chegando aí no dia das mulheres, né? Vocês estão preparando alguma lembrancinha? Não é uma data, assim, que eu venda muito. Mas vou deixar alguma coisa pronta aqui, né? Vai que tem venda. O batom delícius eu também vendi alguns, gente, nessa campanha 11. Tá um valor bem interessante. Consegui ter venda de alguns dos batons delícius. Chegamos aqui na parte de perfumaria do Outlet. Com loção perfumada para o corpo da Luisa Brunet. Alguns Aqua Vibe, aí que já foram tirados de linha. Incandescense Enjoy, R$ 39,99. Alguns valores aí, ok, né? De perfumaria da Avon. Alguns produtinhos aqui da linha Encanto. Rolon antitranspirantes. Aqui na parte de cabelos, só um condicionador da Advanced Techniques, controle da queda. Aqui começa a casa e estilo. Essa necessária é bem lindinha. Eu tenho dela, gente. Seguindo aqui com alguns calçados, chinelos, tamancos, lingerie. Alguns modeladores que sempre, sempre estão por aqui. Aqui o porta-metade, R$ 6,99. Rolando. Garrafas. Aqui os produtinhos da linha Infantil, da Casa e Estilo. Galerinha, vocês que estão chegando agora no canal, não se esqueçam de me dar aí uma força, gente. Estamos quase chegando aos 12K. Preciso muito de vocês para continuar a trazer aí as novidades. Aqui estamos na parte de só na internet. Começando também pela parte de make. Iluminadores, apontador. Bronzer. Geralmente aqui não costuma ter muita oferta, né, gente? É o que eu sempre falo para vocês. Essa parte só na internet. É apenas os produtos que não estão na revista, né? E a gente consegue comprar por aqui. Se de repente a gente tem aí algum pedido de cliente, precise muito do produto. Então, às vezes conseguimos encontrar por aqui. Aqui começa a parte de amostras. Sirenes. Desculpem aí, galera. A serra já amanheceu daquele jeito. Começa aqui a parte corpo e banho. Com sabonete cremoso, sabonete líquido corporal. Aqui mais produtinhos da linha Encanto. Spray corporal perfumado, irresistível e poderosa, R$12,99. Algumas caixas de sabonetes com valor ok. Linha de Vans Techniques aqui com alguns produtinhos. Casa e estilo, um sabonete perdido aqui em casa e estilo. Vamos para a parte de kits. Galerinha, nessa parte aqui tem alguns kits de dia das mães. Kits duplicados, gente. Porque variam nos valores, né? De quantidade, né? Se a gente pede um kit só, se a gente pede mais de um kit, aí entra outro valor. Por isso, alguns valores aí diferentes no mesmo kit. Eu gosto muito de entrar nessa parte, galerinha, porque às vezes tem alguns kits escondidinhos, né? E a gente consegue estar aproveitando, né? Bora ver, tem nove páginas. Vamos para a terceira. Aqui tem um kit color trend de lápis amarelo mais a base matte real. Precisa estar olhando para ver o tom da base, mas não achei o valor tão interessante, não. Aqui um kit da Avon Care, hidratante para o corpo e para a pele, 16,73. Lembrando que esses valores são para quatro estrelas, que é o meu caso. Então, pode ser que os valores mudem aí para vocês de acordo com a sua estrela. Tem mais um kit aqui, ó, pele firme, um care anti-sinais dia, um noite e um para o corpo por R$ 25,40. Não cheguei a reparar se eles estão na revista, não, gente. Mas, de repente, se você tem venda desses produtos, acho que vale a pena, né? O anti-sinais da Avon Care é muito procurado. Aqui o trio para as mãos, né? De hidratante para as mãos da Avon Care. Mais kits aí de dia das mães. O trio de mãos aqui de novo. Vamos para a sexta página da parte de kits da campanha 11. Aqui um kit caixas completos por R$ 30,99. Mix de sabonete da Encanto, R$ 15,48. Mais um kit aqui, reconstrução completa com shampoo, condicionador, mais o olhinho. Vamos para a sétima página. Um kit pele mais fresca, R$ 15,80. Estamos quase indo para o finzinho do vídeo, galerinha, na oitava página. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de deixar seu comentário nesse vídeo. Se inscrever no canal. Estamos quase chegando aos 12K e eu preciso muito da ajuda de vocês para o YouTube entender que os assuntos são relevantes para eu continuar a trazer vídeos aqui para o canal. Espero muito, galerinha, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto essa semana com mais vídeos.